Música Havaí Nação da Japão Aí que tá colocando Não sei, ela que sabe O que que vai colocar na filha Filho, né? Nome dela aqui Nação da Ticuna Aham Pois que ele chamou ela daí Senhora aqui, não sei se tu vai entregar agora Tá? Tá aí? Aham Boa tarde A todos e a todas Meu nome é Elizabeth Pérez de Souza Da tribo Ticuna De Benjamin Constant O que que a vovó tá falando Que ela é parteira durante 20 anos E a mulher quando ela tá grávida Com 4 meses Ela já Alguém procurar ela Mulher que tá grávida Ela vai Olhar se a criança tá bem ou não Se tiver meio Do lado Ela vai ajeitar, né? E aí com 9 meses A mãe procura de novo Aí ela vai ver Se não é ao alcance dela Ela manda essa mulher pro hospital Então depois que a criança nasce Ela já coloca o nome Na tribo Ticuna Que é clã Pra que que serve o clã pra nós Nós Ticuna E outras tribos Pra nós é como Por exemplo Eu sou nação de Japó Aí eu não posso ficar com o homem Do mesmo nação Porque se eu ficar com o mesmo Nação É pecado Se a gente ficar Junto Depois a criança Nasce com algum Defeito Então Isso que ela falou, né? Que todas as mulheres Chamam ela Pra Ajeitar a barriga E ela falou também Aqui a professora Quando Ela convidou a gente Pra Recife Ela tava grávida Do bebê ali Então A gente foi pro mar Beira do rio Onde eu Nunca pensei de chegar De pisar Onde a onda é muito grande Que é muito forte Mas como a gente É corajosa Mulher valente Guerreira Eu mergulhei nessa onda E essa onda Me jogou muito longe Aí a gente Abençoa a barriga dela Aqui a vovó também É outra colega Que não Tá presente agora Então Hoje ela trouxe O nome Na língua Ticuna Já com a lista Ela que vai escolher Qual Clã que ela vai Nome do Do bebê E do marido Dela também Ela já tem Ela é Flã de Garça É É um pássaro Alguém que já Conhece Garça É aquela Pássaro grande, né? Então A minha nação Também é Japão Então Como ela é nação De pássaro A gente Considera de Prima Aqui a vovó Ela é nação De Havaí Outra coisa Também que a vovó Não falou Que ela não falou Que eu vou falar também Eu sei um pouco De parto também Assim Quando uma mulher Ela vai parir Desculpa a palavra Parir, né? Para ganhar bebê Eu sempre Quando minha mãe Ela estava Viva Chamavam ela também Para Para ver se a criança Está bem Ou não Assim Sentindo dor Aí a gente faz Remédio caseiro Mangarataia Com Pimenta do reino Para dar mais Dor Para A bebê Nascer mais rápido Então Depois que a criança Nasce Já Está fora Aí espera O placenta Que nasce tudo Aí a parteira Se ela sabe Fazer Fazer o remédio Ela vai ferver Casca de Caju Com Pimenta do reino Também E para que Que serve isso? Se ela não quer mais Ter filho Ela vai ter que Dietar um mês Não comer muito sal Nem muito doce E nem comida Reimoso E nem marido Não pode Mexer com ela Durante um mês Se ela dieta Bem Ela vai ser Ela não vai Ela não pode mais Engravidar Eu estou falando Para vocês Porque Eu sempre Estou lá Quando minha mãe Estava viva Sempre eu estava lá Olhando ela Então um dia Uma senhora Ela estava com dor E eu fiz remédio Depois que ela Teve o filho E essa senhora Não pegou mais filho Três senhoras Que eu já fiz remédio Que o remédio Foi aprovado E por isso Estou falando Para vocês E outra coisa Também Somos de mastruz Cozido Que serve Para Para não ter Mais filho Também Ou então Quando você está Mestruada Quando vem muita Mestruação Esse chá De casca De cajou Também é bom Ferbe E toma Meio morno E folha De algodão Também é bom Então É isso Que é um pouco De conhecimento Que eu estou trazendo Para vocês Que a gente Também aprende Com as outras Senhoras Já de mais Idade E como eu gosto De sempre Eu estou lá Eu Eu faço Também E para Não sei se vocês Conhecem O que é Mãe do corpo Todas as mulheres Têm Até os homens É uma dor Que a gente Tem Perto do Imbigo É É É um vento Que a pessoa Está resfriado Se você Não cura aquilo A pessoa Adoece Fica com Diarreia Febre Dor de cabeça Então O remédio Que nós Usamos lá É Chá de folha De algodão E Casca de Caju Que eu Acabei de Falar E Um pouquinho De pimenta Do reino De vez em quando Você vai Fazer E tomar Meio Moldo Mas Também Tem que Dietar Não tem Que se Molhar Muito E Quando a Mulher Ela está Mestruada Não tem Que se Molhar Muito Porque Quando vai Aumentando A idade Aí que vai Ver Os dores Que a gente Vai Causar Febre Dor de cabeça Então É Isso A vovó Também Aqui vai Falar Mais um Pouquinho Eu também Pensando Meu remédio Para Quando Pegar Coisa Casca de Copaiba E Casca de Mistura Com Lujaba Aí Se Que Tamar Ganhar Um Pouquinho Aí Pode Beber Também Moça Aqui tem Mistração Também De repente Três dias Não tem Mais Não De Corpo Da Gente É Bom Mesmo É Tudo Assim Está Curando Lá Minha Comunidade Minha Neta Todinho Porque Minha Neta Três Dois Mês Não Pega Aí Pega Outro Mês Não Está Aparecendo Outro Mês E Já Tá Pegando Outro Aí Tá Tomar Remédio Daí Casca De Copaíba E Com Casca De Goiaba Daí Tá Bede Só Esse Nem Falasse Pra Vocês Já Entenderam O que Que A Vovó Disse Que É Casca De Goiaba E Copaíba Que Não É Mais Pra É Pra Não Engravidar Pra A gente Se Cuidar Porque Se A Mulher Não Se Cuidar Vai Todos Os Anos Vai Vim Os Filhotes Que Depois Que A Gente Não Consegue Nem De Cuidar Chá De Copaíba Não É A Casca Mas Deve Ser Um Pedaço Né Não Só Um Pedacinho E Casca Porque Eu faço Já É De Casca De Caju O Que A Vovó Tá Falando Da Copaíba O Que Eu Tô Falando É Folha De Algodão E Pra Criança Também Quando É Renascido Que Eu Já Eu Sou Mãe De Dois Filhos Que Minha Mãe Me Ensinou A Gente Usa Pra Dar O Banho Na Criança É Folha De Limão Laranja Mas É O Olho Goiaba Pra Pra Que Pra Criança Se Sentir Bem Pra Ter Mais Crescimento Bem Saudável Então Pra Isso Essas Coisas Serve Qualquer Planta Ajuda Não É Só Esse Limão Laranja Caju É Qualquer Planta Porque A Planta Quando Chove Ela Nasce Bem Bonito Então É Por Isso Que A Gente Usa Pra Dar O Banho Na Criança E Pra Dor De Cabeça Também A Faz Banho De Folha De Mucura Que Nós Chamamos Mucuracá É Uma Folha Que Cheira Eu Esqueci De Trazer Se Não Ia Trazer Pra Mostrar E Tem Outras Plantas Que A gente Tem Lá Que Quando Você Tá Com Febre A Gente Faz O Banho Lava A Cabeça E Passa Febre Então Isso Eu Vim Repassar Pra Quem É Aluno Alguém Quer Perguntar E Se Lá Tá Bom Moite Dona Rosa Elizabeth Eu Vou Passar Então Agora Pra Eliane Então Tá Boa Tarde Meu Nome É Eliane Eu Sou Gaúcha E Pertenço A Escola De Saberes Cultura E Tradição Ancestral A Éscita Que Ela É Coordenada Pela Sueli Carvalho Que É Uma Parteira Tradicional Ela Recebeu Todo Saber Ancestral Das Suas Ancestrais E Acompanhou Também As Parteiras Tanto Na Região Amazônica Quanto No Nordeste Na Década De Oitenta E Noventa E Na Década De Noventa Ela Fundou A Rede Cais Do Parto Que É A Rede Que Está Ligada A Essa Escola A Éscita E Na Escola São Formadas Parteiras Na Tradição Eu sou Uma Parteira Na Tradição Porque A Parteira Tradicional Ela Aprende Direto Com A Dona Rosa Não é Dona Rosa Então A Dona Rosa Ela Acaba Sendo Madrinha Das Mulheres Que Acompanham O Parto Com Ela E Ela Passa O Seu Conhecimento Ancestral Seu Conhecimento Tradicional Diretamente Para Essas Mulheres E O Que Acontece Que Já No No Meio Mais Urbano Não Tem Mais Parteiras Para Passar Esse Conhecimento Fazer O Resgate Desse Conhecimento E Passar Adiante Para As Mulheres Que Continuam Nascendo Com O Dom Mas Não Tem As Madrinhas Perto Que É Uma Honra Conhecer A Senhora Também Aqui Está Aqui Nessa Cidade Trazendo A Sua Força A Suas Ancestralidade E Então As Mulheres Continuaram Nascendo Mas As Parteiras Foram Desaparecendo Dos Grandes Centros E A Nossa Madrinha Que É A Soiri Carvalho Que É Essa Parteira Tradicional Ela Sentiu Esse Chamado De Criar Escola E Passar O Seu Conhecimento Ancestral A Sua Sabedoria Só Que Num Formato De Uma Escola Ela Não É Uma Escola Convencional E É Uma Escola Na Tradição Onde A Gente Recebe Esse Saber Então Por Isso Que Nós Somos Parteiras Na Tradição Formadas Nessa Nessa Escola E Não Parteiras Tradicionais E Na Escola Ela Nos Repassa Muito Dos Chás Muito Dos Cuidados Com a Mulher Na Gravidez Na Amamentação No Pós-parto Também O Trabalho Com as Ervas Com Com os Chás E A Gente Costuma Usar Também O Caju No Pós-parto Também Para Para A Mulher Fazer Banho De Assento Para Ela Poder Fazer Todo O Cuidado No Resguardo E A Gente Usa Também A Casca Da Arueira No Pós-parto Nesses Banhos E Quando A Mulher Ela Tem Alguma Laceração Algum Desgarro Assim É Incrível A Recuperação Da Mulher A Gente Fica Impressionada As Mulheres Têm Muito Medo De Rasgar Num Parto Mas Elas Não Sabem O Poder Que Tem Uma Vagina É Muito Poder Porque É Um Poder De Regeneração Grandioso Não É Necessário Nem Um Corte Nem Nada Porque Ela Por si Só Ela Ela Tem Essa Força E a Força De Dar Passagem Para A Vida Eu Sou Mãe De Três Filhos Eu Tenho 40 Anos E Eu Tive A Graça De Ter Todos Os Partos Vaginais E O Último Parto Eu Tive Em Domicílio Em Casa E Nesse Nesse Parto Eu Me Reconectei Com a Minha Ancestralidade Veio Muito Forte Essa Vontade Esse Dom De Cuidar Das Mulheres E Muitas Mulheres Descobrem No Próprio Parto Delas Essa Força Ancestral Da Parteria Também E Começam Então A A Ajudar Outras Mulheres Querubina Marcivana Sônia Querem Sentar Aqui Junto Com A Gente Por Favor Bom Eu Nasci Eu Sou Querubina Maranhão Eu Nasci Me Criei Nas Comunidades Longe Da Cidade E Eu Me Casei Com 17 Anos E Logo Com 18 Anos Eu Tive A Primeira Filha Né E Daí Eu Comecei A A Aprender Que A Coisa Natural Ela Tem Um Valor Muito Grande Meus Partos Eu Tive 12 Partos Meus Partos Tudo Foram Complicado Eu Tive Cinco Partos Que A Criança Nasceu Morta Mas Eu Percebia Tudo Quando A Criança Morria Quando A Doencia Quando Morria Eu Sabia Que Já Não Estava Mais Vivo Né E Eu Me Cuidava Com Algumas Orientação De Parteiras Lá Na Minha Comunidade Eu Nunca Tive Um Filho No Hospital Na Minha Comunidade Tinha Muita Parteira Tinha Umas Que Ensinava Muito Remédio Tradicional E Outras Tinha Muito Jeito De Reza Hoje A gente A gente Não Dá Muita Importância Como É Que Se Diz Aquela Aquela Fé Da Reza Que A Reza Pode Te Ajudar Aí Teve Uma Que Me Orientou O Seguinte Teus Pás É Muito Perigoso Tu Tem Que Ter Alguma Coisa Espiritual E Aí Ela Me Ensinou E Isso É Bom Para Todas Vocês Que Não Vão Deixar O Brasil Se Acabar Sem Gente Nova Tem Que Continuar Olha É Uma Coisa Muito Série Agora Tem Quando Tu Descobrir Que Tu Tá Grávida Toda Noite Tu Reza Salve Rainha Na Barriga Até Nos Amostrar Jesus Toda Noite Quando A Criança Acabar De Nascer Aí Tu Tu Completa Salve Rainha Aí Tu Reza Toda Nos Amostrar Jesus O Vosso Filho Reza Salve Rainha Todinha Entendeu Olha Pode Ter Na Certeza Se Você Fazer Isso Com Fé Não Tem Torpeço É Uma Coisa Muito Misteriosa Muito Bom Então Eu me lembro Que um dos momentos Eu acho que De graça maior Lembro muito Da minha mãe Desses momentos De espera Da criança Minha mãe tinha Todo um ritual De preparação Para a chegada Da criança Coisas que Hoje A gente anda Esquecendo um pouco Então minha mãe Já cuidava De ter o canteiro Dela Com as coisinhas Dela Com as plantas Dela Para fazer o banho Da criança Para fazer o aceio Dela Para todo esse cuidado Coisa bonita Aqueles Aquelas plantas Que ela começava A cultivar O hortelãzinho Eu acho que O O O Cipó Aquele diálogo De preparação De banho Essas coisas Então Minha mãe Minha mãe Começava por aí Num processo De parto Minha mãe Não tinha Esses problemas Quando a criança Chegava Então Essa coisa Da espiritualidade Essa coisa Da preparação Antes do parto Do acreditar Da presença A presença Da parteira Junta Aquela que gera Confiança É incrível É incrível Como a parteira Sabe exatamente Como é que a criança Está lá dentro Eu acho que até hoje A própria medicina Não consegue explicar Esse milagre Que vem das parteiras Ela sabe exatamente Como está a posição Lá dentro Ela sabe o horário Que vai nascer Coisas Que não tem Nenhuma formação Acadêmica É um dom E aí Estou feliz De estar aqui Do lado da Rosa Que para nós É uma fonte Uma fonte Inesgotável De aprendizado De conhecimento E aí Por isso que o indígena Ele sempre está Muito perto Dos anciãos A gente valoriza Esse conhecimento Porque na verdade É uma biblioteca Viva Aqui do lado Da gente Então tem que Valorizar Esses conhecimentos Ancestrais Bom Eu não Tenho experiência Assim De parto Mas eu Vou partilhar A experiência Da minha mãe Minha mãe Teve Treze filhos E todos os filhos Foi Parto Natural Então assim Graças a Deus Foram partes Saudáveis E com certeza O cuidado Os chás A preparação Toda Para Esse momento Com certeza A mulher Indígena Ela sabe Ter esse cuidado E para mim Assim Participando Deste momento Me sinto Também Questionada Porque Eu acho que Não tinha Esse interesse De Buscar Valorizar Como é importante Escutar Ter esse interesse De perguntar Até a minha mãe Como que Isso Vem Valorizar Até mesmo Valorizar Como nós Somos jovens E com certeza Temos que dar Continuidade Sobretudo De valorizar Para as ervas A árvore Qual que é Importante Porque cada Planta Tem a Sua proteína Tem a sua Função Cada tratamento Então Com certeza Minha mãe Foi sábia Em Também Perceber Que A grandeza Está No natural Então Eu agradeço A Deus Por Fazermos Parte Nascer Assim Natural Também Minha mãe Teve Todos Em casa E Teve A ajuda Claro Da minha Tia Avó Que Estavam Por Perto Só Queria Complementar Dizendo Assim Que Esse Cuidado Para Parto Também Para nós Indígenas Já Começa Bem Antes Já Começa A partir Da primeira Menstruação Com os Cuidados Que a Mulher Indígena Tem Então Tem Certas Coisas Que a Gente Durante O Período Menstrual Porque Na Nossa Cultura Diz Assim Se Você Começa A Facilitar Você Vai Sofrer As Consequências Quando Já Fica Na Primeira Menstruação Já Tem Alguns Cuidados Como Não Tomar Muito Banho Para Nós No Rio Tem Outras Coisas Não Ficar Muito Tempo Molhada Então Vai Se Cuidando São Coisas Importantes Também Tem Outras Para Nós Indígenas Também Tem Outras Questões Como Não Pode Vai Entrar Na Mata Ou Então Não Vai Passar Por Determinado Determinado Bicho Ou Vai Acumulando Alguma Coisa Que Não Seja Muito Boa Durante O Parto Então São Esses Cuidados Que Já Nós Sendo Mulher Indígena Desde Ser Essa Preocupação Que Eu Acho Que Em Em Questão Depois Que A Mulher Ela Vai Depois Que Ela Vai Ter O Beber Para A Gente Se Cuidar Na Tribo Ticuna A Mulher Ela Vai Parir Depois A Mãe Que Vai Cuidar Então É Marido Então Tem Não Tem Que Dar Comida Reimosa Na Minha Tribo É Logo Que A Mulher Vai Parir Ela Vai A Mãe Vai Assar Banana Aí Vai Fazer Um Tchapo Tchapo Que É Tipo Mingau Então Esse Daí Que Essa A Mãe Que Ganhou Nené Ela Vai Beber Para Se Alimentar E Para Comer É Peixe Assado Que Seja Sardinha Curimantá Assado E Não Com Muito Sal E Tem Que Dietar Durante Um Mês Também E Não Anda Muito No Sereno No Frio Porque Senão Vai Ficar Com Resguardo O que Quer dizer Resguardo Quebrado Vai Ter Febre Dor De Cabeça Vem Diarreia E Quando Você Não Se Cuidar Essa Coisa Vai Te Levar Para Coisa Sério Então Por Isso Nós Lá Onde Eu Moro Agora Eu não Tenho Minha Mãe Só Uma Filha Eu Tenho Que Cuidar Dela Eu Que Cuido Dela Durante O Mês Ela Tem Que Lavar Roupa Quem Vai Cuidar É A Mãe Então É Marido Mas Assim Para Fazer Chá Para Fazer Mingau De Banana Que A Gente Usa Mais Essas Coisas Que É Que Não É Comprado No Comércio Que É De Lá Mesmo Né E Não Tem Que Comer Muito Sal Como Eu Falei Agora Porque Se Ela Vai Comer Muito Sal O Sangramento Não Vai Par Logo Então Por Isso Que Antigos Como Ela Como Essa Vovó E Hoje Também Na Aldeia Tem Muitas Jovens Que Já Não Acreditam Dizem Assim Não Isso É Mentira Não É Verdade Mas Eu Já Estou Com Essa Idade Não Minha Filha É Verdade Porque Se Tu Não Vai Acreditar Depois Tu Não Vai Dizer Que Ninguém Repassou Esse Conhecimento Então Por Isso Sempre A gente Passa Reconhecimento Para os Jovens Assim Como Essa Parente Falou Que Quando Vem a Primeira Primeira Misturação A pessoa Não Tem que Se molhar Mesmo Não Porque Vai Mais tarde Vai Aparecer Cada Coisa Que A gente Não Sabe Com Os Tempo Quando Você É Jovem Você É Forte Você Não Está Nem Para Nada Mas Depois Que Vai Passando Os Anos Aí Que Vem A Sequência Essa Sabedoria Que a Bete Estava Passando Foi Se Perdendo Ao Longo Do Tempo Porque A Mulher Teve Que Assumir Toda Uma Posição Mais Do Homem Na Cidade E Ainda Nas Zonas Mais Rurais Mais Ribeirinhas Nas Zonas Da Mata Esse Conhecimento Ele Como Na Primeira Menstruação Todo Cuidado Que A Mulher Tem Com O Sangramento Com O Útero Tudo Isso Vai Se Refletir Na Velhice Dela Como A Bete Estava Falando A Mulher Nova Não Sente Nada Mas A Gente Não Sabe Que Esse Resguardo Esse Pós Parto Ele Está Diretamente Ligado Com A Menopausa Com Climatéria Então Quando Tem Um Resguardo Quebrado Na Menopausa Então Esse Cuidado De Não Se Pegar Friagem Não Ficar Botando Pé No Chão Meu Primeiro Resguardo Eu Tinha 22 Anos Eu Fiquei 40 Dias Sem Lavar A Cabeça Porque Eu Tive Orientações De Uma Pessoa Mais Antiga E Eu Aprendi Ali Já O Segundo Terceiro Foi Um Pouco Diferente Mas Eu Procurei Preservar Essa Sabedoria Antiga E Também Dentro Da Tradição Da Nossa Madrinha A gente Trabalha Muito Também Com Os Elementos Com a Terra Com o Fogo Com a Água E com o Ar Não Só No Trabalho De Parto Mas No Trabalho De Parto Isso Se Intensifica Também A Gente Trabalha Com Elemento Fogo Pra Encaminhamento Também Espiritual De Todas As Questões Que Estão Aparecendo Ali Naquele Parto As Questões Da Ancestralidade Daquela Mulher Daquele Homem Daquela Criança O Elemento Ar Também Está Presente Nas Rezas Está Presente Nos Cantos Está Presente No Ar Que A Criança Respira quando ela nasce, e o elemento terra está presente nas plantas, em toda essa medicina que a mulher se utiliza, tanto na gestação, no parto, no pós-parto, esses cuidados com o feminino, com o útero, e o elemento água está bem ligado com isso, com os cuidados de não se molhar muito. Por exemplo, uma mulher que incha muito na gravidez, ela está retendo a água, falando um pouco do elemento água, na água estão as nossas emoções, então quando essa mulher começa a inchar, ela começa a reter as suas emoções, então são muitas emoções que aparecem na gravidez, muitos medos, medo de ser mãe, medo de assumir responsabilidade, medo de perder a liberdade que tinha antes, medo do parto, medo de morrer, e aí a mulher vai sentindo e vai prendendo aquilo dentro dela, e aí ela vai inchando, então é bem importante a mulher conhecer os seus medos e não, literalmente, botar para debaixo do tapete, que vai para debaixo da pele e a mulher começa a inchar. E botar para fora mesmo, reconhecer, botar nome nesses medos, porque quando a gente tem um medo e a gente bota um nome, é mais fácil da gente lidar com aquilo que a gente conhece. Quando a gente fica fugindo daquilo, fugindo de olhar para aquilo, aquilo vai para debaixo do tapete e a gente não tem como lidar com aquilo. E aí muitas vezes isso vem tudo à tona no trabalho de parto. E aí a mulher começa a sentir muita dor, começa a entrar em sofrimento. Por quê? Porque ela começa a se deparar com tudo isso. Então a dor da mulher está muito relacionada também com a dor da vida, a dor desses medos que ela carrega. Então quanto mais a mulher puder olhar para si, ela vai poder olhar também para essa dor de uma maneira diferente. Não vai ser tanto sofrimento para botar uma criança no mundo. E dentro da tradição também a gente tem todo um trabalho que a gente faz com a placenta, depois que a placenta sai. A placenta, a madrinha sempre fala que a mulher comer um pouquinho da placenta dela é a segurança da parteira, né? Para a mulher não ter sangramento no pós-parto, porque a placenta tem bastante ferro, tem bastante vitamina, dá força para a mulher e também evita então de ela sangrar. E a gente vê pelos animais, né? Que eles comem a placenta e eles não têm o resguardo, não têm o pós-parto, né? De ficar... eles têm que continuar caçando e lidando com a natureza e com a cria que chega, né? Então eles comem toda a placenta. E a gente também faz uma medicina com essa placenta, a gente faz uma tintura dela, que é um remédio que vai ser para a criança mesmo e para a própria família da criança. Que a criança vai poder usar aquele remédio e a família para diversas coisas, né? Ainda não... a gente não sabe muito bem, mas a madrinha sempre indica, assim, para questões emocionais, para doenças degenerativas também, para câncer, para fraqueza, para várias coisas. A gente usa a placenta com várias ervas e coloca ela numa tintura, né? Então a gente... diferente na cidade, né? Que eles transformam a placenta em lixo, né? E na placenta tem toda a informação ancestral daquela criança e toda a história, né? E essa placenta foi por causa dela que essa criança chegou, né? No mundo, porque se qualquer coisa tivesse acontecido com essa placenta, a criança não tinha vingado também, né? Então, de também honrar esse princípio de vida, né? E, inclusive, essa tintura, ela reconecta a pessoa com o princípio da vida. Porque, às vezes, é um momento da criança, que a criança está muito perdida, né? Perdida de si mesma, perdida da família. Aí toma um pouquinho e ela já se reconecta, né? Com o princípio dela mesmo, né? E é uma medicina bem poderosa. Muito obrigada pelas palavras, eu estou muito encantada. E eu queria saber mais sobre a questão da menstruação. Sem ser a primeira menstruação, mas todas as menstruações que a mulher vai tendo até engravidar. Como é que é? Eu sei que vocês são de lugares diferentes, então, provavelmente, vão ter hábitos diferentes. Mas como é que é? Os ritos mesmo, a prática, durante a menstruação, os cuidados e tal. Eu queria saber mais sobre métodos anticoncepcionais. Porque, atualmente, a maioria dos métodos vão em cima da mulher e não no homem. E, assim, tirando alguns que são intrusivos, né? Assim, o DIU, por exemplo, diafragma ou, enfim, a pílula anticoncepcional. Eu queria saber outros métodos mais naturais. Sim, que eu conheço o chá de canela, mas acho que eles têm mil outros. A partir dos chiquitanos, nós temos algumas compreensões interessantes que conectam com o que vocês estão falando. Os chiquitanos falam da placenta como o companheiro da criança. É a palavra bem forte, né? E existe entre os chiquitanos também muitos homens parteiros. Aqui vocês estão falando mais das mulheres, essa conexão de mulher com mulher. Mas lá eu observei, assim, bastante frequente homens parteiros. Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito. Um homem parteiro na escola, né? Falar nisso, né? É um homem que trabalha dentro de um assentamento do Movimento Sem Terra. E a madrinha sente muito honrada, né? De ensinar para os homens esse ofício, né? Porque tem homens que têm muito jeito, né? Para ser parteiro. E hoje em dia, assim, a coisa está tão perdida, né? Que tem tanto parteiro por aí que nem sabe o que é, né? Assim, principalmente nas grandes cidades, assim, né? Agora, assim, da minha experiência, eu vou dizer, assim, que os homens, alguns homens que acompanham as mulheres no trabalho de parto, a gente fica assim, meu Deus, é, tipo assim, a gente tem certeza que ele é um parteiro e ele não sabe. Assim, como se posicionam, como cuidam das mulheres, né? Quando estão em trabalho de parto. Tem homens que têm pavor, né? Que não conseguem nem estar do lado da mulher, que é muito difícil para eles mesmo, nesse momento. Mas tem outros que assumem um lugar que é o lugar da parteira, né? E eu sempre falo para esses homens que eles têm um dom, né? Isso é quando diz que a pracenta é companheira da criança, né? Isso aí é, todo mundo sabe disso, que é público e notório. E existe um remédio muito, muito bom para a mulher ter dois filhos, três filhos e não querer mais. Aí não precisa tu ir para a pilha, não precisa tu ir para a vacina, né? Porque a gente sabe que os homens são muito mais grosseiros, eles não querem se preparar para isso, né? E não dá teu jeito, né? Muitos deles dizem assim, dá teu jeito. Eu não sei o que fazer, né? Então, e a mulher tem que se virar, né? Nos 30, como diz o caboclo. Eu tinha uma parteira velha antiga, ela era minha madrinha de batismo e ela ensinava, não ensinava para todo mundo. Se tu tem dois filhos, três filhos, tu não quer mais ter, na hora que a criança nasce, quando a pracenta nasce, você bota ela emborcada e bota os dois pés em cima, certo? Pronto. Tu não tem mais filho. Entendeu? Isso é coisas dos antepassados que a gente aprendeu e viu muito, muito efeito, né? Você vai precisar tu fazer coisa com coisa. Em relação à menstruação, eu acho que cada povo tem o seu ritual, né? O meu povo tem um ritual específico na primeira menstruação da menina. Então, se a mais idosa da nossa comunidade, tem todo um ritual que se faz na primeira menstruação da menina, que ela vai lá ficar arranhando o corpo da menina, né? Que além de ser a primeira menstruação, também, para nós indígenas, é uma passagem, né? Uma passagem da fase de criança para a adolescência, para a fase adulta. Então, eu acho que cada povo aqui tem o ritual específico. Mas, assim, de fato, tem esses cuidados, né? Minha mãe sempre teve muito cuidado com relação à primeira menstruação, né? Então, tem certas coisas que, de fato, não come, como a parenta que falou, comida remosa, né? Muito sal, essas questões. Eu acho que a gente tem que se preparar, né? São saberes que a gente vai um pouco esquecendo ao longo do tempo. E aí, a gente tem cada vez mais mulheres mais doentes, né? Tem, a gente vê hoje, por exemplo, uma grande incidência hoje do câncer cometendo as mulheres, né? Câncer de ovário, câncer no seio, né? Então, a gente precisa se cuidar, meninas. A professora já sabe quais são os tipos de peixe lá. Aí, para nós, quando a mulher, ela vai, depois do resguardo, Paco, mas não é aquele Paco que vocês vão pensar. Paco é peixe. É comida remosa. É peixe mesmo. É peixe mesmo. Esse é remoso. Agora, onde é sardinha, curimantá, traíra, peixe traíra, é bom peixe também para a mulher que está de resguardo. E para nós, na tribo ticuna, depois que a mulher, ela vai e está de resguardo, tem que comer peixe assado, tem que assar numa folha de banana, é pupeca. Um pouquinho de sal, se você quer colocar um pouquinho de chicória, é chicória, mas com banana assada. E depois você assa a banana verde e, falei o que é chapo? Chapo é tipo mingau, que você vai machucar com sua mãe e vai colocando um pouquinho de água. E não colocar água fria e não tomar água fria depois de resguardo. Tem que tomar água meio morno. Então, chá. Porque, às vezes, quando você está com 13, 14 anos, se você não vai fazer essa orientação, que a gente repassa para os filhos, para a neta, se ela vai tomar banho, tomar café muito doce, leite, também faz mal, que vem muita amerturação. Aí tem que fazer chá de casca de caju. Na minha opinião, que eu faço isso, para lá onde eu moro. As pessoas sempre vão lá comigo, quando vão ter o bebê. Dona Elisabeth, vai lá. Eu não quero mais pegar o filho. Aí eu vou fazer o remédio. Mas não vão dietar, criança aumenta mais. Então, essa pessoa que dieta é minha irmã, é a mulher do meu primo e mais outras. São três pessoas que já... Meu remédio é aprovado. Que não tem mais filho. Sarou tudo de uma vez. Pode fazer aquilo que não sai mais nada. É diferente da outra cultura. Primeiro, a minha situação está dizendo que está preparada para ter uma relação. E, às vezes, até... As pessoas não entendem. Olha, essas meninas estão novas, já têm filhos. Às vezes, com 15 anos, já é mãe de três filhos, quatro filhos. Mas, hoje, a gente também, assim, dentro do movimento indígena, a gente questiona isso, porque hoje nós temos... A mulher indígena, hoje, para ela, por exemplo, fazer uma laqueadura para não ter mais criança. Então, passa por todo um processo. Então, tem que ter autorização do marido. porque, na nossa cultura, quanto mais filho tiver uma indígena, mas, certeza, a gente tem que... Para as nossas gerações futuras, que é para a gente possa ter... Então, acho que na maioria da nossa comunidade, é para criar mesmo, é ter os filhos, para que, hoje em dia, a nossa cultura se estenda por muito mais tempo. Acho que é bom deixar isso, que é diferente, né, das outras culturas, essa questão. E, às vezes, a pessoa olha assim, poxa, mas aquelas meninas indígenas tão novinhas, já mãe de três, quatro filhos, né? Por que que é isso? Por que que não usa o método anticoncepcional? Para nós, acho que é até um pouco difícil falar desses métodos anticoncepcionais, né? Porque, para nós, não deve existir. Quanto mais filha a mulher indígena tiver, melhor vai ser para aquela comunidade? A dona Rosa, Porto Cordeirinho, é a comunidade... Na maioria das entrevistas, nós perguntamos quem acompanhava, quem realizava o parto. E a dona Rosa, ela é a referência, mas nem sempre ela está na comunidade, porque ela viaja muito, né, a dona Rosa? E aí, ela é presidente da associação, então, ela representa as mulheres em vários locais. Quando ela não está na comunidade, quem realiza o parto são os companheiros, né? Dessas mulheres que aprenderam com a dona Rosa, na verdade, com a mãe dessas mulheres também, né? Com as avós, enfim. Então, meu nome é Ruth, eu também estou bem contente de estar aqui, né? Muito agradecida, sim. E eu sou uma pessoa também bastante interessada, bem próxima da questão do parto. Apesar de eu não ser parteira, né? A minha formação é autodidata, né? Eu sou mãe de três filhos. Meu filho mais velho foi em 1975, né? Eu morava na França, e eu era exilada lá, né? Da ditadura, nos anos 70. E foi bem na época que um médico francês esteve na Índia e voltou trazendo muitas novidades em relação ao parto, que é o doutor Frederic Leboisier, né? E eu bati na porta dele, assim, na casa dele, e ele falou que, para ter, pedi para ele fazer o meu parto, né? E ele falou que ele não podia, que ele tinha acabado de ser expulso da ordem dos médicos, porque ele foi o grande pioneiro da humanização do parto, né? Então, ele estava proibido de exercer. A partir daí, eu comecei a me interessar muito e fiz uma formação em ioga, né? E me especializei em preparar gestantes através da ioga para o parto, né? E aí, durante muitos anos, eu trabalhei aqui no shopping na gada, assim, preparei mais do que centenas de pessoas para o parto, né? Fiz alguns partos na ausência de médicos, que não chegaram na hora. Então, eu tenho muito carinho também, muito, e um dom, assim, também, por esse momento. E o que eu percebo é que aqui, vou falar agora do, não do meio, do meu meio, que é do meio urbano, né? Assim, é que o feminino, a energia feminina no meio urbano, ela está muito anêmica, né? As mulheres perderam, assim, a autonomia e a força feminina, né? A consciência da força, até onde a força feminina pode chegar? E como é, dentre outras coisas, né? Sem falar de sexualidade, porque aí seria um outro tema imenso, né? Para a gente conversar aqui, né? Mas como que, até em relação ao parto, elas perderam, assim, o domínio, né? Disso, assim, né? E entregam totalmente, como se fosse uma doença, né? Para o meio medical, né? Assim, e deixam de viver uma experiência. Eu tenho uma questão que aconteceu comigo na minha vida, que é mística, nos meus três filhos, né? Esse primeiro, de 75, depois eu casei de novo, tive mais dois filhos. Os anestesistas, eu não tive parte em casa, mas os anestesistas não chegaram a tempo. E aí eu tenho três partes naturais, vaginais, sem anestesia nenhuma, e a minha memória, isso foi, Deus quis que eu vivesse isso bem, assim, é maravilhosa, sabe? É linda, assim, dos três acontecimentos. Eu não me lembro de ter vivido, apesar de ter vivido a dor, né? Eu consegui, através da respiração, dos conhecimentos que eu adquiri, dos cuidados que eu adquiri, que não eram tanto ligados às ervas medicinais, mas eram ligados ao, tanto ao lado da respiração, né? Quanto também à questão emocional, ancestral, a relação com a minha mãe, com a minha avó, né? Assim. Então, eu já em 75 já estava consciente dessa força de menina que ela precisa atuar. E hoje em dia eu vejo, né? Como as mulheres estão aqui no meio urbano, assim, ainda muito anêmicas da consciência de quanto que essa força pode fazer a vida delas mais bonita, mais linda, mais maravilhosa. E esses acontecimentos que é a sexualidade, né? A relação com o masculino e o parto serem acontecimentos absolutamente milagrosos e positivos. E não essa coisa que a gente vê hoje que essa entrega não quer viver porque tem medo, medo, né? O medo predominando, né? Principalmente o medo da dor, né? E aí, assim, eu tento passar para as mulheres com quem eu trabalho, assim, de que essa dor é uma dor totalmente possível de ser totalmente transmutada e dela pode chegar até a ser orgástica, quase, assim, se a mulher estiver aberta para isso, né? E mesmo que não seja exatamente isso, assim, não precisa a mulher estar dominada pela dor a ponto de fazer daquele momento, né? Do parto um momento ruim, assim, sofrido. Não precisa, né? Essa dor, ela pode ser, se tiver cuidado, como nós estamos falando, e se tiver confiança na força da feminilidade, na ancestralidade feminina, né? Eu acho que essa força, na hora, com certeza, ela vem. Eu sei de casos incríveis de pessoas que mergulham e vão ter filhos no fundo do mar, né? Por opção, assim. E outros casos, mesmo nos anos 70, já tinha nos Estados Unidos aquela midwifery, spiritual midwifery, que eram coletivos de parteiras que trabalhavam ao parto espiritual, né? E o marido era super importante estar presente, acariciando a mulher, que aquelas preliminares do acariciamento que o marido fazia na mulher, fazia a mulher relaxar, que é o grande segredo do parto, ao meu ver, é que durante o dilatamento, Vai dilatando o colo do útero, em vez de ela tensionar, porque a mulher urbana, nós aqui, a gente corre muito, a gente está muito tenso. Então, quando a gente sente um pouquinho de dor, que é no começo das contrações, assim, né? A gente, em vez de relaxar e deixar a dor acontecer para abrir, né? A gente tensiona e fecha tudo. Não é isso, Dona Rosa? A senhora concorda comigo? Se a mulher está sentindo aquilo com felicidade, com alegria, acolhendo aquele filho que foi realmente desejado, sei lá, foi feito com amor, que se ela tem uma boa lembrança daquilo, ou uma boa memória ancestral, se ela está feliz de estar ali parindo, ela vai relaxar durante as contrações. E esse é o segredo, ao meu ver, da minha experiência pessoal. Deve ter muitos outros conhecimentos, eu sei que tem, mas é da minha experiência pessoal. O segredo do parto, não, olha, disso eu estou falando certo, é a mulher conseguir relaxar durante as contrações, mesmo sentindo dor. Porque quanto mais ela relaxa, eu sei que meu terceiro filho foi em menos de duas horas, desde o começo até o nascimento. Era terceiro, meu corpo já estava com aquela memória, né, do parto já, eu já trabalhava na época, né, com isso. Um poder que eles não sabem que eles têm. Aquele ali sabe, aquele ali conhece. Assim, é muito, né, e eu fiquei admirada de tu falar que o teu marido pegou, né, o teu filho e não, 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 eles sabem tudo, eles sabem tudo, eles, como as mulheres, é, essa não passa dor, é, mas como as mulheres, eles também precisam se reconectar com essa força, né, e o parto é uma grande oportunidade para o homem se reconectar com essa força também, né. Eu vou te dizer, até a dor eu senti, eu acho. Eu queria, rapidinho, acho que nosso tempo está quase, eu queria só, é, primeiro eu acho importante que a Nani pudesse nos contar um pouco, assim, eu acho que a gente veio no Brasil discutindo a questão da humanização do parto, e isso está muito em voga, né, e eu sei que a proposta da tradição é diferente, às vezes as pessoas confundem com muita facilidade, então eu queria que, de repente, tu pudesse só pautar para nós algumas diferenças, porque eu acho que é importante clarear isso, assim. E uma outra questão para a Nani também, eu acho que conhecendo o teu trabalho, né, tu propõe, na verdade, uma ideia de que a gestação, o parto e o puerpério são um processo de cura, né, e aí eu queria que tu pudesse falar um pouco, assim, de cada uma dessas etapas, inclusive, em relação aos pais e avós nossos, né, às vezes a gente não vê muita ligação, como é que foi o meu parto, como é que foi o meu pai, que está aqui, também, como é que foi o meu avô, né, e as mães também, né, como é que isso aparece nesse processo de gravidez, a gente na psicologia chama de sombras, né, as nossas sombras, às vezes, e também as nossas fortalezas. e para a Elisabeth e para a Rosa, eu queria perguntar, dentro da concepção tchikuna, de onde é que vem esse ser que vai nascer? Ele está na estrela, ele está no céu, ele é um vento, ele é a vida, dentro da ideia da mitologia, da compreensão dos tchikuna sobre o mundo, de onde vem essa criança que está chegando? quando nasceu lá, na beira do rio, na beira do mar, Aí que eu vou adiretando, aí o seu mesmo é homem, quando chegar lá, aí gira, meu marido, marido, eu vou adiretando, essa senhora que tá chamado lá, como é, o que daí, é homem, aí quando tá ligando pra lá, já sabe que tem homenzinho, depois que ele, meu filho, querê ver o nome dele, nação dele, seu filho dele, meu filho tá crevendo, tá mandando pra cá pra senhora. Uh, 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 sim, eu vou fazer uma conversa, né? O que Não perdoe a língua, não perdoe! Entra a língua, não perdoe, não perdoe! O que a vovó está falando, quando ela ajeita a barriga da mulher quando está grávida, ela já sabe se a mulher é homem. Quando ela ajeitou a barriga da professora, ela já sabia que era um menino, um homem. Então, ela está aqui, ela está falando que ela está muito feliz, que daqui a pouco ela vai cantar o hino que é de Deus. Ela está aqui não é à toa, sempre ela está orando para não acontecer nada, que a gente tem que chegar com a saúde na nossa aldeia. Então, vou responder ao professor que está ali, que ele sabe onde que eu moro, a casa, a aldeia, o costume, ele sabe tudo. Ele perguntou, de onde que vem a criança? É da estrela? É do céu? Criança? Deus que envia para cada uma mãe. De onde que ela, 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 ela produz, dentro da mãe, no útero da mãe, né? Não é à toa, não. Então, cada criança que nasce na gente, na mãe, porque é enviado por Deus também. Então, por isso, cada mãe, não é à toa também que você vai trazer uma criança ao mundo. Tu, a gente, eu sou mãe de dois filhos. Eu sou, no mesmo tempo, sou pai e mãe. Aqui a professora sabe muito bem, o professor sabe. A minha condição não é igual de vocês que são daqui da cidade. Quando faz um dinheiro, não tem. A mãe tem que procurar correr atrás. Eu, na minha vida, aprendi pouquinho de cada. Eu sei pescar, eu sei fazer anzol de arame, eu sei pregar um prego, que eu amostrei até um trabalho para a professora, eu sei fazer um banquinho para me sentar onde vou trabalhar. Eu faço minhas coisas, meus artesanatos, manual. Os desenhos que eu faço na cuia, faço material, arame, que a gente aponta. Então, através assim, eu criei meus filhos, não abandonei, até hoje estou no lado deles. O minha filha, ela, graças a Deus, ela sabe, ela conhece. Hoje, essa minha filha, ela me ajuda. Eu não tenho muito estudo, não sei mexer internet, não sei mexer celular digital. Eu sei mexer celular, que é daqueles que aparece o número. Mas hoje, graças a Deus, minha filha, ela terminou a universidade dela também. Ela fala duas línguas. Ela escreve, ela escreve na minha língua ticuna. E hoje tem o meu filho também, que está fazendo ciência agrária. Ele também está me ajudando. Aonde que eu quero me estressar com as mamães? Não. Ela me diz, não, mãe, não é assim, não. Uma liderança, ela nunca tem que ser assim com o povo. Tu tem que ser mais educado, não ignorante. Então, nós, eu com minha filha, com esses dois filhos, nós troca de ideia. E, graças a Deus, hoje também já sou avó, sou avó de cinco netos. O que estou criando, ele me chama de mãe. Ele está com nove anos. Eu deixei ele lá, na mão da minha cunhada. Ele me abraçou quando eu saí de lá, porque de lá para cá, não é fácil, é longe. Aqui, essa professora ali, o professor, ele sabe muito bem onde eu moro, é muito longe. É só a coragem, e a gente vai voltar. Do assim que eu sair de lá, eu vou voltar para a minha família, para as mães que mandaram os artesanatos com a gente. Eu trouxe para vender, eu não tenho que levar de volta. Porque para essas pessoas também, as mães se sentirem bem felizes comigo também. Então, minha filha disse assim, Mãe, tu vai? Eu vou. Olha, mãe, você não vê na televisão? Lá, todo dia, estão se matando. Com muita força, ela traz os conhecimentos tradicionais. Eu tive a oportunidade de cursar a academia, e no meio da academia, eu acabei conhecendo a tradição, e ver que esse conhecimento tradicional, ele não está dentro da academia, esse saber ancestral não está. Eu não consigo ver, é uma oportunidade agora, de trazer para dentro da academia um pouco desse saber, mas ele é muito vivido, e ele é muito espiritual também. E a diferença da humanização, que a ciência é como se fosse uma base muito forte para guiar todos os procedimentos, todas as técnicas, todos os cuidados que são feitos para a mulher na gestação, no parto, no pós-parto. E, na realidade, a própria ciência tem conseguido até provar práticas que as mulheres faziam ancestralmente, milenarmente, práticas que eram feitas pelas mulheres, eram feitas nos partos, e que foram se distanciando do parto, à medida que esse saber foi sendo retirado da mão das parteiras e acabou indo para um saber mais instrumentalizado, um saber mais científico. Então, uma diferença grande da tradição para a humanização é que a espiritualidade é a base desse saber, a ancestralidade é a base desse saber. A tradição, ela acredita na ciência, olha para a ciência como um saber, mas é um dos saberes que circundam o parto, a gestação, o pós-parto. A gente teve hoje uma conversa com uma senhora, acho que ela não está aqui, ela contou um parto, o parto dela, que ela teve o primeiro parto, foi tranquilo e nasceu a filha dela. No segundo parto, ela teve um rompimento uterino, rompeu o útero dela, dá um sangramento terrível, quando há uma ruptura uterina. Aí eu perguntei para ela, a senhora usou algum medicamento no parto, usou a ocitocina? Ela, usei a indução. Então, está explicado a sua ruptura lá, mas tu poderia me dizer que é isso mesmo? A gente sabe que a ocitocina tem graves prejuízos, essa que é de remédio, medicamentosa, para a mulher, inclusive para a criança. Inclusive, pode levar uma criança a óbito também, a não nascer bem essa criança, não conseguir respirar, aspirar mecônio, por causa dessa ocitocina. E pode levar a ruptura uterina. E a filha dela, essa que tinha nascido primeiro, ela engravidou. E aí essa senhora ficou muito preocupada porque ela queria o tal do parto domiciliar, que muita gente quer e não sabe por que quer. E muita gente diz que é por causa da moda, mas eu vou dizer, eu, desde o primeiro filho, eu queria esse tal desse parto domiciliar porque eu não conseguia entender, porque a mulher tem que ir para o hospital para parir, né? E ela não deixou a filha dela ir para um parto domiciliar porque ela tinha muito medo por tudo o que tinha acontecido com ela. Só que ela não tinha consciência que tudo o que aconteceu com ela foi porque ela estava dentro do hospital. E o que aconteceu com a filha dela? Ela foi para um parto hospitalar e teve muitas complicações no parto também. Está aqui, pronto. Aí eu falei para ela assim, não poderia ser diferente do parto da senhora ou parto da sua filha. E ela ficou, como assim, né? Porque existem razões ocultas, né? Que faz com que a filha dela seja fiel a ela, na dor e no amor. A gente pode ser fiel aos nossos pais na dor ou no amor. E tinha muito medo, né? Do parto. A mãe tinha muito medo do parto da filha, né? Então, para a filha se sentir filha, né? Ela também teve que passar por muito sofrimento. E é difícil da gente entender isso, né? Agora, trazer isso, né? Como eu estava falando, olhar para esses medos e se libertar disso. Que é o processo de cura, né? É o processo de a gente olhar para a nossa ancestralidade. Tem muitas histórias de morte de criança, morte materna. Tem muitas histórias de abuso, né? Que a gente não imagina o quanto elas interferem, né? No momento do nascimento de uma criança. E essa dor, ela está registrada. Fica registrada, dizem por aí no DNA, né? Fica registrada no corpo emocional da pessoa. Fica registrada no corpo físico da pessoa. E o momento que a pessoa, a família, né? Engravida. Porque não é só a mulher, não é só o marido, né? Os avós também, né? Eles também, é uma semente, né? Desses ancestrais que está seguindo. E a gente, quando está carregando essa semente, a gente tem que entrar em contato com o que está gravado, né? No nosso corpo. Qual é a nossa história? Olhar para essa nossa história. E saber que a gente vai encontrar aí muitas dores e muitos sentimentos que a gente não sabe nomear. Mas que vem dessa história, né? Eu acompanhei um trabalho de parto de uma mulher que a mãe dela foi para o trabalho de parto, morava longe e veio. E aí, né? A gente, numa conversa, a mãe contou o parto dessa mulher que ia parir com a gente na tradição e ela estava no hospital e, de repente, não escutaram mais o coraçãozinho da criança. E aí, trouxeram outra máquina, não escutaram, trouxeram outra máquina, não escutaram. E aí, correndo com ela para a sala de parto para ela parir uma criança morta. E essa criança nasceu e sobreviveu e ia parir comigo essa mulher. E aí, ela já estava em trabalho de parto e a mãe dela contou essa história. Eu olhei para ela e falei assim, tu viu quando tua mãe estava te parindo e estava com oito centímetros de ti, tu foi dada como morta. Então, tu te prepara neste parto porque quando tu chegar com oito centímetros de dilatação tu vai viver essa história de novo. E ela viveu. Foi um parto bem desafiador, né? Foi muito difícil para essa criança poder atravessar o canal de parto. Então, o quanto as nossas memórias, o quanto a gente olhar para a nossa história, para a nossa ancestralidade e poder curar isso, né? Antes de passar antes da passagem, né? E aí vai trazendo as curas e a gente vai podendo possibilitar que essas sementes que estão vindo através de nós, elas cheguem numa terra mais preparada, uma terra mais fértil para que possa brotar, né? Essa luz e possa irradiar a paz, né? Aqui nessa terra. E não precisa vir com tanta dor e com tanto sofrimento. Então, é o momento de poder curar tudo isso. E essa mesma mulher, ela, essa criança nasceu nesse parto difícil e ela não conseguia amamentar a criança. E aí a mãe disse que também não amamentou ela. E a mãe dela também não amamentou. então foram três gerações de mulheres que não foram amamentadas. A criança que tinha nascido, a mãe da criança e a avó da criança não tinham sido amamentadas. E nós fomos descobrir que na ancestralidade dessa mulher essa bisavó da criança que não amamentou a avó tá eu tenho que terminar tenho que encerrar ela ela foi ela teve que ser levada para uma outra família porque a bisavó a tataravó ficou viúva e só podia casar com outro viúvo na época e ela tinha três filhos e ele também e ela tinha que dar dois filhos para poder se casar com ele e cuidar daquele pequeno. então ela foi foi levada embora então ficou um trauma que por três gerações as crianças não foram amamentadas por causa de uma história que estava lá antiga naquela família. Eu teria muitas histórias para contar porque a gente vê muitos milagres acontecendo só para finalizar que o fato de tomar consciência desse processo a criança começou a amamentar então assim ela acessou uma cura trazendo essa memória trazendo essa consciência para ela eu agradeço a oportunidade de estar aqui agradeço a Deus também e muito obrigada Obrigada Nós estamos assim mega estourados eu só vou agradecer a todas dizer novamente que é uma honra estar aqui com vocês e a dona Rosa pediu para cantar para encerrar para a dona Elisabeth e a dona Rosa que de tão longe vieram além da Nani claro e das outras indígenas mas elas vêm de muito longe realmente é canoa é barco é avião então agradecer muito a presença de vocês eu falei na abertura do evento que sem vocês esse evento não tem legitimidade porque é a presença de vocês ano que vem vamos mais ao sul porque a terceira semana de estudos amazônicos vai ser na Unicinos em Porto Alegre então já preparem as malas e as paneiras e elas vêm de coração sem cobrar nada realmente sem nenhum tipo de encargo para colaborar conosco com seus conhecimentos então a gente lembra que realmente os artesanatos delas estão lá a serem vendidos ali na oca simbólica pela notícia então convido a todos depois em algum momento passar ali dar uma olhada e só para já dar o recado final antes do encerramento aqui saindo daqui agora daqui a 10 minutos ali no auditório a gente já falou do nascimento da criança então agora tem uma atividade sobre juventude na Amazônia com o Magis pessoal lá de Belém do Pará um programa que trabalha com juventude na Amazônia vai ser ali no auditório então saindo daqui diretamente ali estão todos convidados em nome do Pai Pai segura minha mão segura minha mão deixa não cair Pai segura minha mão Pai segura minha mão Pai segura minha mão segura minha mão Pai segura minha mão Pai segura minha mão Pai segura minha mão Pai segura minha mão A todos os irmãos